Com a benção de Deus São Benedito e Senhor Bom Jesus O cantinho Cuiabano Traz paz, fé, amor e luz Lenildo Solano Simples demais Divulga nossa história Cultura e tradição Com poemas E músicas regionais O cantinho Cuiabano Chegou para ficar Na companhia de todos Dando viva Cuiabá O cantinho Cuiabano Chegou para ficar Na companhia de todos Dando viva Cuiabá Tem ainda o compromisso De consolar e edificar Levando uma mensagem Na arte de falar O cantinho Cuiabano Chegou para ficar Na companhia de todos Dando viva Cuiabá O cantinho Cuiabano Chegou para ficar Na companhia de todos Dando viva Cuiabá Com a benção de Deus São benedito e senhor Bom Jesus O cantinho Cuiabano Traz paz, fé, amor e luz Lenildo Solano Simples demais Divulga nossa história Cultura e tradição Com poemas Com poemas E músicas regionais O cantinho Cuiabano Chegou para ficar Na companhia de todos Dando viva Cuiabá O cantinho Cuiabano Chegou para ficar Na companhia de todos Dando viva Cuiabá Tem ainda o compromisso De consolar e edificar Levando uma mensagem Na arte de falar O cantinho Cuiabano Chegou para ficar Na companhia de todos Dando viva Cuiabá O cantinho Cuiabano Chegou para ficar Na companhia de todos Dando viva Cuiabá Dando viva Cuiabá